E hoje é o Dia Mundial Sem Carro e em Florianópolis vai ter uma série de atividades para conscientizar as pessoas que passam pelo centro da capital. A gente volta a conversar ao vivo com a Gisele Borba que está lá no centro de Florianópolis e tem mais informações. Agora Gisele, difícil deixar o carro em casa com essa paralisação dos ônibus, né? É, na verdade foi uma coincidência, né? A Guarda Municipal aderiu a este movimento mundial, né? Um dia sem o carro e não contava com essa situação inusitada de uma paralisação do transporte público aqui na capital. Claro, isso gerou uma série de transtornos, mas enfim, como eu falei, a Guarda não estava, assim como a população em geral não foi avisada dessa paralisação, a Guarda também não. Mas a atividade da Guarda foi fechar essa rua aqui ao lado da Praça 15, bem no centro da cidade, fechou parcialmente. Geralmente, os cones sinalizam a passagem apenas de táxi, do transporte executivo, dos ônibus executivos, do transporte coletivo, alternativo, carro de passeio e moto não passam por aqui. As bicicletas também podem passar. Aqui ao meu lado está o diretor da Guarda Municipal, o Alex Silveira. Deixa eu conversar com ele. Alex, foi uma forma de vocês aderirem a esse Dia Mundial, né? Exato, a Guarda Municipal e Prefeitura fez algumas comemorações devido ao Dia Mundial Sem Carro. Uma delas foi aqui o fechamento da Praça 15 em torno para valorizar o transporte alternativo, ou seja, táxi, ônibus, pedestres e ciclistas. Então, são diversas atividades acontecendo na cidade para que o cidadão, o condutor, ele se conscientize que tem outras formas de você chegar ao seu local, destino, que não seja com o seu veículo particular. Existe a Rede também, a Rede de Vida no Trânsito, também está promovendo algumas ações na cidade? É, com certeza. O projeto Rede de Vida no Trânsito, ele já é antigo, ele já acontece anualmente, né? Diversas reuniões para o quê? Valorizar o transporte alternativo. E dessa forma, né? Garantir a vida de pessoas, né? E segurança no trânsito. Ok, muito obrigada pela sua participação. Claro, todos sabem, né? Da importância de deixar o carro mais em casa, usar a bicicleta, enfim, pegar carona com o vizinho para chegar até em casa. É uma questão de trânsito, é uma questão de meio ambiente também. Agora, eu quero chamar a sua atenção para uma situação que pode acontecer novamente à tarde. Essa paralisação dos motoristas e cobradores do transporte aqui da capital, eles vão decidir isso ainda no início da tarde. Mas existe a possibilidade de eles fazerem uma nova paralisação entre as 3 horas da tarde e as 5 horas. Então, vamos ficar atento a isso, porque vai pegar o horário de volta das pessoas para casa e certamente vai virar um caos, né? Se isso realmente acontecer. Voltamos ao estúdio.